Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar suculentas super resistentes e fortes à chuva, ao sol, ao vento. Essas suculentas, algumas são até delicadas comparadas a outras que resistem também a todos esses interpéries e que muitas vezes são suculentas consideradas suculentas comuns, mas que resistindo a todos esses obstáculos do tempo ainda assim mantém sua beleza e seu desenvolvimento pleno, deixam o vaso e a gente encantada com a sua beleza que vai surgindo passando por todas essas dificuldades. Vamos lá? Apesar de ter essa aparência delicada, a Kalankoe Marneriana é muito resistente a sol, a chuva e a vento. Ela tem esses detalhes na folha, esse vermelho em suas bordas que dão um destaque ainda maior. Ela está nesse vaso que é uma morangueira. Com o tempo, se você quiser, você pode fazer a poda. Ela é muito fácil de pegar. Você poda mais ou menos deixando uns 10 centímetros do galho e coloca num novo substrato deixando ela sem regar alguns dias e logo você vai ter uma nova muda. Ela se reproduz muito facilmente, muito rapidamente. Fica no sol pleno, fica na chuva e preenche um vaso muito lindamente. Estão vendo? Nesse mesmo vaso que toma muito sol, muita chuva, vento e todos esses interpéries da natureza, na verdade, está aqui a Krasulovata Mini, que seria a Jade, Mini Jade. Olha que linda essa folha. Olha que desenho lindo. Parece que ela passou levemente uma tinta em volta, dando esse tom avermelhado, né? As cores incríveis da natureza. E aqui, ela já tomou esse formato de arvoreta. Ela era uma mudinha, mas já cresceu bastante. É interessante falar pra vocês que as suculentas que ficam na chuva, geralmente pelos componentes da água que caem, tem vários minérios, enfim. É uma água que carrega bons nutrientes pra planta. Então, ela acaba se desenvolvendo bem. Esse vaso precisa de uma manutenção, eu preciso arrumar ali embaixo, porque ali embaixo ali tem uma cuia também de barro. Mas eu queria mostrar pra vocês que, mesmo com essa delicadeza, elas são extremamente resistentes. Outra suculenta incrível e também resistente, e essa daqui já não tem um aspecto de tanta delicadeza assim, por conta dos seus espinhos, é a chifre de vaca. Ela é o meu fórbia, o nome científico vai estar aparecendo aí pra vocês. Pause aí no vídeo que você consegue registrar. Olha que linda. Ela toma chuva, sol, vento, tudo mais que a natureza possa fazer. Está aqui super resistente. Quando eu a comprei, ela era apenas uma metadinha assim, ó. E olha aqui. E no começo, eu confesso que eu sofri um pouquinho com ela, porque ela não se desenvolvia. A partir do momento que eu coloquei ela tomando sol pleno, e também chuva, ela deu um salto tremendo. As flores dela são muito bonitinhas, amarelinhas, delicadinhas. É uma planta bonita, diferente, e aguenta bastante ficar no tempo. Esse meu vaso, que não é um vaso, é uma pia que jogaram fora e virou um vaso. Também tem várias plantas que ficam aqui no tempo, na chuva, no sol, na ventania. Mas eu queria mostrar o quanto elas podem ser resistentes. E essas marcas dela não é do tempo. Essas marcas foram de lesmas, tá? Que comeram as bordinhas. Essa daqui é uma Echeveria Green Spoon, ou colher verde. Então, ela também é muito resistente. As folhas dela são bem rígidas e também tem um aspecto meio seroso. E ela tá aqui tomando sol, tomando chuva e indo super bem. Ela estava até um pouquinho feia e depois que eu passei ela pra cá, ela melhorou significativamente bem. Mas só pra mostrar como essas plantas são resistentes. Assim como esse, o Senécio Barbertonicus, ou Senécio Verde. As folhas dele são super delicadas, né? Não são folhinhas rígidas, nem folhas tão imponentes. Mas é uma planta extremamente resistente, fácil de cultivar, de reproduzir. Esse aqui tá até precisando de uma poda, que ele já não tá mais aguentando aqui o peso das folhas nesse galho. E é simples fazer a muda, inclusive quando a gente vai comprar, a gente encontra a mudinha assim, né? Pequenininha. E olha que planta incrível que ele vira depois. Ele tem esse aspecto de pinheirinho. É muito delicado, mas ao mesmo tempo super resistente. Resiste a chuva, sol. Euphorbia láctea. Essa minha euphorbia, ela tá num vaso de cimento. Eu ganhei de aniversário da minha irmã. E desde então ela foi cultivada aqui no tempo. E ela vai super bem. Não é uma planta que precisa de muita proteção. Não é que você tem que deixar a planta de lado e abandonar ela. Não é isso. Não é porque a planta é resistente que ela tem que ficar sem cuidados. Sem manutenção, sem observação. Acontece que ela resiste mais do que outras que são um pouco mais delicadas. E precisam de mais atenção. Todo mundo gosta de ser cuidado em algum momento. Então a euphorbia láctea é muito bonita. Tem esse formato exótico incrível. E é muito resistente. Eu acho lindo os contornos que ela faz com as bordas. Olha o tom avermelhado por conta do sol. E eu creio que a maioria das euphorbias, com algumas poucas exceções, também são bem resistentes ao tempo. Essa aqui é um exemplo. O crescimento dela, apesar dela receber bastante chuva, é lento. Ela não cresce muito. Mas, como ela já está nesse vaso há bastante tempo, eu vou fazer um replante dela, que eu acho que já está precisando, para ver se ela se desenvolve um pouco mais, que eu acho que ela já chegou no limite dela. E é isso. Aqui, como eu já disse em vários vídeos, as plantas sicam muito tempo nos seus vasos. Inclusive, anos até. E não é porque eu não estou atenta ao seu desenvolvimento. É porque elas precisam de tempo para se desenvolver dentro do vaso. E a partir do momento que ela se desenvolve, toma conta de todo o substrato, aí sim é o momento de você replantar a sua suculenta ou qualquer outra planta. Ficar mexendo o tempo todo só dificulta o seu desenvolvimento. Esse é um aspecto muito bom de você cultivar suculentas e outras plantas. Tem que ter paciência, observação e atenção para saber o momento certo de você replantar. Outra planta muito delicada, mas que fica no tempo, resiste ao sol e ao vento, chuva, é a Echeveria suíte Eva. Olha só. Também, apesar da sua delicadeza, as rosetas serem menores, bem delicadinhas, inclusive fofinhas, elas resistem muito ao tempo. Esse vasinho aqui já está faz bastante tempo tomando sol, chuva aqui. Está num vaso de barro, porque a folhinha dela é bem gordinha, então como ela vai tomar mais chuva, eu prefiro deixá-la no barro, no vaso de barro, e vejam só que maravilhosa. É delicada, mas é resistente. Porque algumas têm seus aspectos mais robustos, mais fortes, outras nem tanto, mas mesmo assim, mesmo com delicadeza, também conseguem sobreviver ao tempo, né? Dando mais possibilidades de cultivo para a gente. Essa daqui é uma paquivéria. E olha só que linda. É uma paquivéria bem resistente. Toma sol e chuva há muito tempo aqui. E olha só que maravilhosa. As rosetas super bonitas, com pruína. Ela mesma foi dando essas outras mudas ao redor. Era só essa roseta principal antes. E olha que maravilhoso que está nesse vaso. Tomando sol, chuva. Tem uma cor levemente acinzentada. E está incrivelmente bem. E resistindo às questões do tempo. Uma suculenta também que resiste muito ao tempo é essa aloe. O nome dela vai estar aí do lado. Ela vai estar aí na frente, completo. Ela é uma aloe. Olha só. Os espinhos bem laranjinhas. Ao mesmo tempo, a folha é um verde claro. Então, dá um contraste super bonito. Está aqui tomando sol, chuva, vento. Calor muito intenso. E tem feito muito calor nos dias quentes. É óbvio que qualquer planta vai sofrer um pouquinho. Mas isso aqui é folha antiga. Estão vendo? Folha bem velha. Não tem queimadura. O aspecto dela está bem bonito. É uma planta super versátil. Que você pode cultivar na meia sombra. Você pode cultivar no sol pleno. Igual ela está aqui. E vejam que maravilhosa. E às vezes você encontra para comprar mudinhas bem pequenas. Inclusive num preço bem em conta. Porque algumas plantas são lindas. E por já estar no mercado há muito tempo. Ter bastante produtor. Acaba sendo um valor bem em conta. E que não deixa a desejar em nada na beleza. Comparado a plantas mais caras. Já mostrei várias suculentes de diferentes gêneros e espécies. Também quero mostrar as peludinhas. Olha aqui que linda. Calancoê. O nome científico vai estar aparecendo aí para vocês. Aqui também eu tenho calancoê soldadinho de chocolate. Chocolate soldier, né? Ou caramelo. Que é caramelo. Essa daqui é a Osmantos. Aqui vai ter a calancoê Osmantos. Essa é a tomentosa. A famosa orelha de coelho. Essa é o Mecheveria. Vai estar... O nome completo dela vai aparecer aí. Tem outras espécies aqui também. Mas vou focar mais nas peludinhas. Essas daqui também recebem muita chuva. Muito sol. Inclusive ontem choveu. Então o vaso está úmido ainda. Estão vendo? E são super resistentes. Realmente. Algumas estão precisando de replante. Tem gente que não gosta de ver elas crescendo desse jeito. Eu acho que é o ciclo natural delas. E eu só vou fazer a poda, por exemplo, nessa Equeveria. Por quê? Antes as rosetas dela eram muito maiores. Davam, tinham um aspecto muito mais bonito. Agora ela está soltando apenas rosetinhas. Então está na hora de eu fazer manutenção nesse vaso. Preciso trocar o substrato. Preciso fazer tudo bonitinho para ela. E aí eu vou aproveitar e vou tirar essas rosetas e fazer um outro vaso. E deixar esses galhos que já cresceram. Para ver se eles vão dar outras mudas. Assim eu vou ter desenvolvimento em dois aspectos. O da planta mãe. E dessas outras que eu vou estar retirando. E eu vou gravar para vocês para verem como que eu faço. E vamos ver se vai dar certo. E depois acompanhar o desenvolvimento dessa Equeveria. Aqui o mesmo. Estão vendo? Elas estão há anos nesses vasos. E por isso talvez que elas tenham toda essa resistência. Em relação ao tempo. Não foram plantas compradas imediatamente colocadas aqui. Como sempre para você colocar no sol pleno. Você tem que fazer uma adaptação ao sol. Senão você vai perder sua planta. E eu tenho vídeo falando sobre adaptação. Aqui vou deixar na descrição do vídeo. E nos cards. Aí você pode dar uma olhada. Outra planta maravilhosa. Super resistente. E que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é a Portulacária afra. Essa é uma muda. E olha esse bonsai. Que maravilhoso. Ele ainda está com as amarrações. Tem que tirar daqui a uns três meses. Mas olha que lindo. Ali está o sushi. Né, sushi? Essa planta. Além de linda. É muito. Super resistente. Você pode cultivar ela tanto em meia sombra. Onde ela receba bastante claridade. Assim como no sol pleno. Que ela também vai super bem. Olha que lindo. E uma curiosidade muito interessante dessa planta. É que ela é comida pelos elefantes lá na África. Além de outros aspectos medicinais e tudo mais. Que eles usam. Dá para você cultivá-la de diferentes formas. Ela tem essas folhinhas bem delicadas também. Ao mesmo tempo seu tronco. É um tronco bem resistente. Bem firme. Depois do seu crescimento. Mas olha só. Ela pode ser uma mudinha. Assim. E depois se tornar uma suculenta maravilhosa. Assim. Isso vai acontecer em alguns dias ou meses? Não. Esse vaso aqui tem muito tempo. Então ele vai se desenvolver aos poucos. No seu tempo. Apesar de receber chuva. Apesar de receber sol. Vai demorar até ele chegar aqui. Em média. Eu vou colocar aí para vocês uns três anos. A não ser que você já compre a planta grande. E você vai acabar pagando um pouco mais caro. Mas se é seu interesse já ter uma muda grandona. E não esperar seu crescimento através de mudinhas pequenas. Aí fica a seu critério dentro das suas possibilidades. Tá legal? E aqui eu tenho também a versão dela. E aqui ó. Que eu falei para você. As mudinhas. Essa mudinha você encontra às vezes por dois reais, três reais no máximo. É a Portulacária Afra Variegata. Não sei se vai focar direito. Mas as folhinhas tem esses detalhes brancos. E ela, variegata. Precisa de muita luz. Justamente por ter essa variegação. Não ser totalmente verde. Então ela pode tomar sol pleno. Por ser variegata. Ela tem um crescimento um pouco mais lento. Eu tenho outro vaso também lá na frente. Onde elas tomam até mais sol do que aqui. E ela demora um pouco mais para se desenvolver. Comparado a que é totalmente verde. Tá? Então você pode encontrar essa mudinha. Seja ela totalmente verde ou variegata. Com o passar do tempo e dos anos. Você vai ter uma muda lindona dessa. Tanto a variegata quanto a verde. É super resistente à chuva. Sol pleno. Vento. E todos os interpéries que pode acontecer. E eu vou encerrar esse vídeo com essas plantas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. De plantas que são super resistentes. E que você pode ter vasos lindos. Com cuidado e atenção. Mas não precisam ser tão redobrados. Essas plantas vão bem. Com... Estando no tempo. Com pouca manutenção. Mas nunca abandonadas. Isso tem o que frisar sempre. E é isso. Eu agradeço a você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Ah! Me diz aí se você tem alguma suculenta. Diferente das que eu mostrei aqui. Que também resistem muito ao tempo. Que você gosta muito delas. E gostaria até de compartilhar. Pra ver se eu tenho aqui no meu jardim também. E depois eu faço um vídeo com as que vocês sugestionaram. Tá legal? Um abraço pra você. Até o próximo. Tchau!